Começa aqui um novo espaço de debate no SEM Jornal, com dois protagonistas principais, Marim Pinto, boa noite, obrigado, e Paulo Moraes. Temos três temas para hoje, vamos começar pelo primeiro a Espanha, mas para trazer como exemplo para Portugal. Membros do PP espanhol estão detidos, acusados de corrupção, ao todo são 51, dos quais faz parte Francisco Granados, o número 2 da ex-presidente do Governo Regional, Esperanza Aguirre. Para além de deputados, estão também a ser investigados empresários e construtores civis. Esta mega operação envolve rusgas em empresas e casas particulares. Em causa estão adjudicações públicas, num valor de 250 milhões de euros que terão envolvido o pagamento de comissões ilegais. Também, Oliguer Puyol, o filho mais novo de Jordi Puyol, o político catalão, que durante 23 anos dirigiu a General Estat, está acusado de branqueamento de capitais e fraude fiscal. A operação foi desencadeada por causa de uma denúncia relativa a uma compra de um hotel nas Canárias. Em causa estão também compras de dependências do Banco Santander, da Caixa Madrid e de sedes do Grupo Prisa, no valor de mais de 2 mil milhões de euros. Este é o nosso primeiro tema. Surpreende, e o Marinho Pinto, esta ofensiva da justiça espanhola? Bom, sim e não. Sim, porque não é tradicional. Se excetuarmos o exemplo de Itália há uns anos, com a operação Mãos Limpas... Mas em Espanha há 4 ou 5 casos já de anticorrupção, que, enfim, já há centenas de pessoas detidas. Sim, e não me surpreende, porque de facto a justiça espanhola tem uma postura diferente da postura tradicional da justiça portuguesa. A justiça espanhola, os investigadores, são mais ecotilantes, se calhar são menos preocupados com as leis. Mas é uma questão de lei ou não? Não é as leis, não. Não é uma questão de lei. É uma questão de determinação profissional. É uma questão de brio profissional. É uma questão de querer trabalhar e trabalhar realmente. Porque é muito duro fazer investigação criminal. É muito duro fazer, descobrir essas coisas e, sobretudo, depois investigá-las. Custa muito para quem ganha o mesmo ao fim do mês. Custa em horas de trabalho a mais e custa, muitas vezes, com prejuízos familiares, com ameaças, com riscos que se correm. É preciso muita coragem para desencadear e levar a cabo operações desta envergadura. O que eu posso dizer relativamente a este país é que, felizmente, nós somos um país onde não há corrupção, não há nada desses problemas. A antiga diretora do FIAPRO disse que não havia corrupção em Portugal. A doutora Cândida Almeida foi uma vez a umas jornadas de um Jotinhas, não sei aonde, e dizia que não há corrupção, que os nossos políticos são pessoas acima de qualquer... E são, Marinho Pinto. E são. Bom, Marinho, boa noite. Vemos aqui um caso em Espanha, um caso de grandes dimensões, há outros de dimensão semelhante, mas este é o mais recente. Acha que isto seria impossível de acontecer em Portugal? Não, porque a diferença é que em Portugal há intocáveis. De facto, em Espanha há muita corrupção, enfim, aliás, há corrupção na Casa Real, há corrupção nas autonomias. Aliás, há a ideia que em Espanha, neste momento, há até um campeonato a ver quem é que é mais corrupto, se são os governos regionais ou o governo nacional. E, portanto, há até esse campeonato. Agora, a diferença é que em Espanha, de facto, há determinação da justiça, há intervenção. Eu recordo que, aliás, há uns anos, só num caso de corrupção urbanística, que é o caso Malaya, chama-se Malaya porque começa em Málaga e acaba em Ayamonte, aliás, junto a Portugal, estão presos, ainda hoje, mais de 100 autarcas. Portanto, mais de 100 pessoas. O que envolvia Gil e Gil, o Presidente. Absolutamente. E estão presos todos esses atores e é condenada à prisão gente do jet-set. A cantora Isabel Pantoja, que era casada, ex-mulher do Al-Qaeda, também foi condenada a 5 anos de cadeia. Ou seja, em Espanha, apesar de ser uma monarquia, não há, digamos, famílias reais e intocáveis. O grande problema em Portugal é que, por um lado, por falta de meios da justiça e, por outro lado, há um conjunto de famílias, famílias num sentido mais lato, naturalmente, não é apenas no stricto senso, que são completamente impunes e conseguem. Mas porquê é isso que eu queria explorar? O senhor diz que há intocáveis, mas há intocáveis porquê? Eu não tenho aqui nenhum juiz, mas se tivesse um juiz ele defenderia-se-ia nesse aspecto. Acha que é um problema de lei? O Marinho Pinto diz que não. Acha que a lei portuguesa, às vezes, é algo confusa e tem muitos alçapões? Acha que pode ser isso? Eu juntaria dois aspectos. Por um lado, a lei é muito confusa. A própria legislação hoje, nomeadamente essa legislação mais importante, já é muito condicionada pelas grandes sociedades de advogados, que na área do crímpico económico fazem as leis em função do interesse das sociedades económicas a que estão ligados. E, portanto, esse é um aspecto. A lei é muito confusa. É muito confusa, quer no plano penal, quer depois no próprio plano da grande atividade económica. E esse é um dos gravíssimos problemas de Portugal, que é as leis de maior relevância económica, que têm a ver com a contratação pública, com as obras públicas, com o ordenamento de território, com a construção civil, etc. Hoje não são feitas no Parlamento. Essa parte do poder legislativo está em Portugal, nas grandes sociedades de advogados. E, naturalmente, que essas grandes sociedades de advogados fazem as leis em função do interesse do povo português, obviamente que não. Em função do interesse dos grupos económicos a que estão ligados. E, naturalmente, que depois essa legislação, quando se vai julgar crime económico, acaba por estar sempre a favorecer os grandes grupos económicos. Mas isso é um crime que está tipificado. Ou seja, isso que está a dizer está claramente tipificado na lei, não é? Pois... O problema é que o próprio ordenamento jurídico nestas áreas de grande relevância económica já é organizado pelas grandes sociedades de advogados. Isto é um problema constitucional, é um problema de regime, porque o poder legislativo em Portugal já não está no Parlamento, está nas grandes sociedades de advogados. É evidente que quando isso acontece, a par do facto que é gravíssimo em Portugal, e em Espanha não acontece, que é, os procuradores em Portugal não têm meios. Um procurador de um tribunal de província, um procurador ou um adjunto, não tem meios para fazer uma viagem à Suíça para consultar contas bancárias. Isto não acontece nos outros países da Europa. Em Espanha, se um procurador tiver necessidade de falar com alguém na justiça suíça ou luxemburguesa, mete-se num avião e vai. Em Portugal isso é completamente impossível. Portanto, leis elaboradas por grandes sociedades de advogados em função dos grupos económicos. Tribunais sem meios. Bom, e depois há, de facto, uma lógica feudal, há todo um conjunto de famílias em Portugal que por influência política no Governo, no Parlamento, na própria justiça, estão completamente imundos e conseguem sempre pairar... Ou pelo menos acham que estão imundos, pelo menos até agora. A conclusão é certa, embora não seja rigorosamente nas premissas. É assim, há muitas pessoas que são intocáveis, não é pelo seu estatuto de, digamos assim, de intocabilidade. São intocáveis porque se lhes tocarem, elas metem muita mais gente ao barulho. Porque é que os grandes atores das grandes faldes financeiras em Portugal, nomeadamente na Banca, no BPN, no BCP, no BES, estão impunes e vão ficar impunes. Bom, alguns estão repetidos, não é? Bom, há exceções para tudo, senão não havia regras, não é? Mas porquê? Porque se os incomodarem muito, eles podem abrir a boca. E há muita gente com responsabilidades políticas que lhes deve favores. A quem eles pagaram campanhas eleitorais, a quem eles concederam créditos para a aquisição de habitações, a quem eles deram emprego remunerado sem fazer nada por dezenas de milhares. Isso é dizer que isto não tem solução. Tem solução. Isto tem solução, tem. Primeiro passo para a solução é, olha, é isto, é debatermos isto abertamente. Sem complexo, sem medo, vamos debater a corrupção em Portugal. O combate à corrupção tem que ser essencialmente político. Um combate político, um combate da cidadania, um combate dos cidadãos. Exigir responsabilidade àquelas pessoas que, ao fim de alguns anos, 15, 20 anos de exercício exclusivo de funções públicas, acumularam fortunas colossais. E não é preciso dizer os nomes, toda a gente os vê aí. Pessoas que saíram da província há 30 anos com uma mão à frente e outra atrás e hoje se gerem milhões e têm milhões. O senhor acha que era preciso ir mais além no enriquecimento ilícito? Não. As leis, como disse, o problema não está nas leis, apesar de o doutor Paulo Moraes ter razão em algumas coisas, que algumas leis estão feitas com grandes alçapões, mas não são as leis penais. São outras leis, sobretudo fiscais. Sabe o que houve milhares de alterações às leis fiscais nos últimos anos? Milhares. Fale com... Esse é o problema do país, aliás. Deixo-vos esta dica. Falem com o bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Pergunte-lhe quantas alterações às leis fiscais foram feitas em Portugal. E muitas dessas alterações, que eram emaranhado, da qual ninguém... É para beneficiar os grandes contribuintes, os tribunais arbitrais, para discutir impostos. Então os impostos, que é a expressão do use império dos estados, da soberania, vai se discutir em tribunais arbitrais, em que se substituem juízes por advogados pagos pelas partes. Percebe? É toda uma imensa teia. Agora, a intocabilidade que fala o doutor Paulo Moraes deriva mais nisso. Não mexer com certas pessoas. Há pessoas que tiveram um... já depois de estarem atoladas em lama perante a opinião pública, ainda se mantiveram nos mais altos cargos do Estado, enquanto quiseram. Porque quem tinha competência pós-demitir não tinha força política nem moral para o fazer. E nós temos exemplos nisso. Deixa-me perguntar nisto. O Paulo Moraes diz que há sociedades de advogados que quase que intervêm na gestão do Estado de uma forma lateral, digamos assim. O senhor é advogado, foi bastonário. Aceita esta crítica? Aceito. Não com a extensão que o doutor Paulo Moraes lhe dá, mas que há de facto sociedades de advogados a fazer o papel que devia ser dos parlamentos. E que têm muita influência nos próprios órgãos de soberania. Houve um escritório de advogados aqui de Lisboa que tinha quatro dos seus membros no governo. Quatro. Sócios. Num governo. Alguém me disse que aquilo era ganhar dinheiro do governo às pasadas. O senhor nunca viu... É possível denunciar uma coisa desse tipo? Eu denunciei. Eu denunciei. É possível investigar com precisar uma coisa desse tipo? Eu denunciei. Eu cheguei a dizer o seguinte. O papel de um advogado é auxiliar uma pessoa suspeita de ter praticado um crime a defender-se em juízo. Não é auxiliar pessoas a cometer crimes. E disse, há alguns advogados, há alguns escritórios, parece que já só lhes falta anunciar a sua capacidade para ajudar certas pessoas a cometer crimes. Planeamento fiscal, crimes económicos. Disse isso. Pô, saltaram-me em cima. E até alguma comunicação social quase que me crucificavam. Porque o papel do advogado é esse. Quando o advogado auxilia um cliente a cometer um crime, deve ser punido mais severamente do que o próprio cliente. E, portanto, o papel do advogado é defender as pessoas suspeitas de um crime em juízo. Ajudá-la em juízo. Até se conta uma nota, que é assim. Pergunta-se como se chama a pessoa que auxilia um criminoso. E a pessoa lá que é feita à pergunta responde. Antes ou depois do crime? Antes do crime é cúmplice. E depois do crime é advogado. Auxilia uma pessoa que cometeu um crime ou que é suspeito de ter cometido. É defender-se em juízo. Isto é uma garantia do Estado de Direito. Isto é um valor superior do Estado de Direito e da Ordem Jurídica. Agora, auxiliar a cometer o crime? Não. Isto não. Isto aí é criminoso e devia ser punido. E temos pouco. Temos pouca capacidade. Nós temos advogados, escritórios de advogados que faturam milhões e milhões ao governo, à administração pública, às empresas públicas, ao Estado no seu conjunto. Nós temos pessoas... Eu, quando estive na Ordem, apareciam lá pessoas a reclamar a conta de honorários, às vezes justíssimos, de advogados. A reclamar de mil euros de honorários, por um julgamento que demorou duas sessões. Mas nunca vi nenhum órgão público a pedir um laudo à Ordem, a reclamar à Ordem, dos milhões e milhões que pagam de honorários a certos escritórios. Há um escritório de advogados que há cerca de 10 anos cobrava ao Estado, tinha uma avença do Estado, 2 milhões de euros por mês, para dar assessoria jurídica na privatização de uma parcela de uma empresa pública. 2 milhões de euros por mês, uma avença. Houve outros que cobravam 20 milhões de euros a empresas públicas. Mas isso há uma decisão política por trás disso, não é? Claro que há. E o único instrumento que há para punir isso são as eleições. E mais do que política, há, chega a haver suspeitas de que há outros interesses dos próprios decisores, dos próprios decisores. Essa é a questão... Mas isso é das tais coisas. Que continua a discutir-se. Deixem-me focar, vamos mais ou menos a metade da nossa conversa, deixem-me refocar esta questão da corrupção. Temos em Portugal o caso BES, cuja dimensão ainda é um pouco clara, não sabemos exatamente para o contribuinte qual vai ser a dimensão. Pergunto-lhe, Paulo Moraes, está desiludido com o correr da investigação e da justiça neste caso? Eu, o caso BES, estou desiludido com tudo. É um caso que me desilude em tudo porque eu quero recordar que o Grupo Espírito Santo esteve envolvido nos negócios de petróleo em Angola. Esteve envolvido no Mensalão no Brasil. Esteve envolvido em todos os grandes dossiers em Portugal, desde os submarinos e por aí fora. E a questão que eu me coloco é como é que a opinião pública, a própria opinião pública, aceita que quem está envolvido em todo este tipo de negócios acaba por perder dinheiro. Porque normalmente estes negócios em que o BES esteve envolvido de lavagem de dinheiro, lavagem internacional de dinheiro, normalmente ganha-se dinheiro com a lavagem de dinheiro, não se perde. E a questão que me deixa perplexo é que umas próprias autoridades portuguesas admitem que o BES esteja falido e não vão ver a sua causa. Neste momento, o próprio Governo, o Parlamento, etc., todos querem encontrar uma solução para o BES, mas eu acho que muito antes disso há que avaliar o que é que aconteceu para uma entidade que andou envolvida em escândalos no Brasil do Mensalão, no petróleo de Angola, etc., etc., como é que fica sem dinheiro. Eu não aceito que a opinião pública aceite esta situação. Há alguns avanços nesse aspecto porque José Maria Ricciardi está a colaborar nesse sentido. E, portanto, alguma coisa na investigação já se há de saber, ainda não será... Não, vamos descobrir, possivelmente, honorários ou ordenados principescos que foram pagos a ex-governantes, que eram pagos a pessoas da classe política, que foram pagos... Mas há uma questão prévia e eu estou... É ter 34 pessoas que foram ministros, funcionários seus, e todos pagos principescamente. Mas demos só licença de dar um ponto. É que, antes disso, se provou, como está mais demonstrado, que o BES Angola pediu um empréstimo ao BES Portugal de cerca de 4 mil milhões de euros, aproximadamente. Para quê? Para o BES, em Portugal, emprestar dinheiro às elites angolanas para comprarem quintas, casas e por aí fora. Por que motivo é que nenhuma dessas casas hoje está confiscada? É que essa é a questão. Há de seguir o rastro de dinheiro. Só ali num prédio no Estoril, houve uma estudante com 21 anos que comprou 5 apartamentos por 15 milhões de euros. Uma estudante com 21 anos comprou 5 apartamentos que custaram aproximadamente 15 milhões de euros. E a questão é, porquê que todas essas propriedades, que foi dinheiro que o BES Portugal emprestou angolanos para comprarem propriedades em Portugal, porquê que nenhuma está confiscada? Esta é que é a origem da questão. É claro que depois tudo tem que se avaliar, quem foram os responsáveis, agora vai haver uma comissão parlamentar que eventualmente vai servir para o que servem as comissões parlamentares, que é pouco, a não ser termos alguma informação. Mas por que motivo a justiça portuguesa ainda não confiscou um tijolo dessas fortunas, que claramente, repare, propriedades, etc., são compradas com documentos, não é? Mesmo que sejam compradas com malas de notas, são compradas e há uma escritura de venda. Porquê que não se confisca nada? O problema aí é um problema jurídico e que tem a ver com isso. Não se prova que a origem do dinheiro lá do BES de Angola foi, de facto, ilícita. A origem ilícita. Como não se prova a ilícitude dos banjamentos, do enriquecimento dos donos do BPM à custa do dinheiro. Como não se prova que isso seja ilícito. Portanto, formalmente, um negócio jurídico é válido. Por isso é que eu digo que muitas vezes o grande combate a este tipo de situações tem que ser político. Temos de questionar... Mas eu acho que Portugal tem um papel disto que não está cumprido. Bom, mesmo neste momento, ou seja... Nunca cumpriu. Desde o tempo que nunca cumpriu. O que se passou com o BPM, deixa-me dizer-lhe, toda a gente falava. Aqui em Lisboa, você como jornalista... Eu não concordo com isso. Dá-me licença. Quando confiscam a fortuna do Kadhafi e do Ben Ali, eles também não adquiriram uma propriedade de forma ilícita? Mas isto é... O Kadhafi e os bens que comprou na Europa também não foram adquiridos. Isto tem outras... Não, estamos a falar da mesma coisa. Isto tem outras razões, às vezes... Não, aqui uma fraude internacional. Por decisões políticas, dos governos respectivos. Decisões judiciais, decisões judiciais. O confisco das fortunas dos angolanos que compraram dinheiro com o BES português, devia ser uma prerrogativa do Estado português. O que não há é vontade, que é outra questão. Por causa daquilo que disse o Damarinho Pinto... Deixa-me discordar. Eu prendia primeiro quem de Portugal lhe emprestou o dinheiro. Aí é que está o mal. Não está em quem recebe. Mas o tão importante de compreender é confiscar os bens. Aliás, o Souto sabe que esse tipo de gente custa-lhes mais que lhes mexam na carteira do que propriamente na liberdade. Sim, sim, sim. Às vezes... É uma questão paralela. Mas há dificuldades. Quer dizer, eu posso ser responsabilizado por ter emprestado dinheiro sem previamente me certificar as garantias... Essa é a questão. As garantias são muito baixas no BES, por exemplo, e no BPN também. Agora, no Banco de Portugal, você veja, o BPN passou-se aquilo tudo. Falava-se aí nos corredores, nos bares em Lisboa, o BPN... Toda a gente sabia menos o Banco de Portugal. Diz que foi enganado. O Banco de Portugal diz que foi enganado. Completamente. São sempre enganados. São sempre enganados. Depois foi o BPP, o BCP, depois agora é o BES. Ouça, a promiscuidade que há entre regulado e regulador é chocante. Hoje regulo o teu a ti, amanhã vens tu regular-me a mim e andamos nisto e protegemos-nos todos sempre uns aos outros. Não há responsabilidade. Nós temos hoje, governador do Banco de Portugal, uma pessoa que era diretor do BCP, diretor da área internacional do BCP. Quando o BCP utilizava o seu dinheiro, através de offshores, comprar as suas próprias ações, inflacionando-as que chegaram a atingir 10 euros. E hoje são 7 ou 8 cêntimos. Perceba? Portanto, enquanto nos Estados Unidos isto é impensável. Mas, Obrinho de Pinto, agora deixa-me perguntar nisto. Ouvindo os dois, enfim, ou quem nos está a ouvir, há alguém em Portugal que tenha um passado impoluto de tal forma que possa ser esse modelo político que o senhor defende? Há, há, há muita gente. O que é não aparecem? O que é retiraram-se? O que é estão no silêncio? Porque é muito, custa muito, dói muito ter a coragem de falar e denunciar. Atiram-se às pessoas que denunciam as coisas. Atiram-se às vezes quase como matilhas em cima. Os sicários daquelas pessoas que são atingidas com as denúncias. Portanto, há muitas pessoas, há milhares de pessoas aí que estão na obscuridade, que têm enojo disto. E são pessoas sérias, são pessoas probas, são pessoas de grandes qualidades, mas que fogem do debate público e fogem da própria política, porque a política é sinónimo disto. É sinónimo disto. É para os videirinhos que se aproveitam, que querem enriquecer o mais rapidamente possível, querem resolver os seus problemas familiares, querem arranjar empregos para os familiares e para si próprios. Estão no governo a arranjar emprego para quando deixar de sair do governo. Às vezes nas empresas que eles próprios instalam em Portugal, nas empresas a quem concedem obras públicas, nas empresas a quem entregam serviços do Estado, serviços públicos como cobragem de portagens, cobrança de portagens, etc. É isto. E isto é sobretudo o resultado de um déficit elevadíssimo de cidadania. De não haver coragem para discutir isto. Às vezes há demasiados insultos, às vezes há demasiadas opiniões. Não há é coragem para pôr as questões no debate público e assumir as opiniões. A questão é que os telhados de vidro são tantos que ninguém quer atirar a primeira cara. Não, não é uma questão de trabalho. Há também essas situações. Aqui em Lisboa, às vezes a gente pega no fiozinho de uma miada e começa a puxá-lo, puxá-lo e ao lado o parceiro que está a almoçar connosco começa a desfazer a manga do casaco. Às vezes também acontece isso. Isso também pode acontecer. Vamos seguir em frente, temos já pouco tempo. Vamos falar do Orçamento de Estado para este ano, aliás para o ano. Passo o que lhe disse hoje, que se for eleito repõe 20% dos salários da função pública, isso em 2015, mas pretendo fazê-lo também em 2016. Paulo Moraes, estamos a falar de um primeiro-ministro que mantém um caminho, está a ser congruente, digamos assim, ou está, mais uma vez, a provocar o Tribunal Constitucional e a pôr, enfim, a ver se cola. Deixe-me só, por favor, fazer um ponto prévio, que é, nas discussões do Orçamento de Estado em Portugal, acontece algo que não acontece em mais país nenhum do mundo civilizado. E se me der 30 segundos, é que o Orçamento de Estado deveria ser um instrumento através do qual o Estado, em função da receita disponível, decidia onde ia fazer despesa. Quanto é que ia gastar em saúde, em educação, em parcerias pico-privadas, etc. Acontece que em Portugal o Orçamento não é isso. Em Portugal o Orçamento é exatamente o contrário. É em função da despesa existente, onde é que vamos sacar dinheiro para pagar toda esta despesa. E, portanto, o Orçamento português tem sido uma lei fiscal, não é verdadeiramente um Orçamento. E se fosse um Orçamento, seria exatamente o que eu tinha dito antes, era faça a receita, onde é que se gasta a despesa. E depois há aqui um agravante, e que tem a ver com o tema anterior. É que há 3, 4, 5% do valor do Orçamento, que nem sequer se sabe bem onde é que vai ser gasto. E porquê? São despesas que não precisam de ser documentadas, digamos assim. Não, são despesas ilegais. Despesas ilegais que o Orçamento leva a cabo, e tem levado todos os anos, nomeadamente, enfim, poderia dar outros exemplos, mas este talvez seja o mais grave neste momento, que é as parcerias pico-privadas. Há parcerias pico-privadas que estão a ser pagas ilegalmente todos os anos, que deviam ter sido provisionados os valores no Orçamento, e como não foram, qual é o truque que se faz todos os anos? Ficam ali umas rúbricas meias disponíveis, tipo saco azul, mas não é completamente azul na medida em que está contabilizado, mas que no fundo acabam por ser verbas que vão diretamente para as parcerias pico-privadas em contratos ilegais, ou porque não foram contemplados as despesas e as responsabilidades do Estado, tal como está previsto na Lei de Enquadramento Orçamental, ou porque são parcerias pico-privadas que não tiveram um comprador público que deveria ter sido feito antes da parceria pico-privada, nos termos da lei, ou inclusivamente, o que então não acontece nem no mundo civilizado, nem no mundo atrasado, é que há contratos de parcerias pico-privadas com anexos de pagamento confidenciais. E como são confidenciais, e como ninguém sabe quanto é que se vai pagar, obviamente que depois o Parlamento tem que provisionar ali umas verbas para uns pagamentos confidenciais que o povo português nunca vai saber quais são. É por isso que em Portugal há mais desvios orçamentais que nos outros países. As escorregadelas, não é? Orçamentais. Não poderiam haver. E portanto, o orçamento, e já gastei o ponto prévio, no fundo é uma forma de o Estado português ter dinheiro também para alimentar alguma da corrupção e o sistema. Mas sobre esta questão de Passos Coelho, já agora, esse era o ponto prévio, acha que Passos Coelho está a seguir um caminho defensável, este de ser, de devolver 20% por ano? Isso é, já são medidas de campanha eleitoral, mas sobretudo este orçamento está a ser apresentado com alguma confusão, porque por um lado veio o Vice-Primeiro-Ministro dizer que isto era um orçamento amigo das famílias por questões de IRS, mas depois já não é para as famílias todas, só é para aquelas que não perderem dinheiro, ao mesmo tempo está-se a implementar uma reforma de IRS a meio, na mesma altura em que aparece o orçamento aparece a reforma fiscal verde, quer dizer, isto é uma confusão que ninguém se entende, quando o que os portugueses precisam é de leis ficais claras. Por isso, tudo o que as pessoas venham a dizer, nomeadamente os atores políticos, quer no governo, quer na oposição, é só para baralhar, porque no fundo um orçamento deveria ser tão só alguma coisa simples em que se percebesse onde é que o Estado gasta o dinheiro e qual é a proveniência da receita. Se vê-se como um instrumento político, que formalmente é, não é? Absolutamente. É um instrumento político. Bom, eu a essa pergunta eu respondo com um provérbio e com uma frase típica lá do Norte, que é muito... e do centro, que é o governo roubou um porco aos portugueses e agora promete que lhe vai dar um chouriço em 2016. É isto. Isto é acreditado a título de campanha eleitoral. Mas há aqui uma questão legal também. Muito pobrezinha. Parece que Passos Coelho falou, eu ouvi o que disse o governo disse. E é uma forma de dizer, já agora... Ele parece ter confiança naquilo que está a dizer. Sim, ele é um bom ator. Ou seja, parece ter um caminho claro que possa contornar a decisão do Tribunal Constitucional. O senhor Primeiro-Ministro é um bom ator. Se fosse tão bom político... Deixa-me só meter aqui uma bucha, peço desculpa. Se o governo quisesse devolver já o dinheiro todo que tirou aos funcionários públicos, todo já neste ano... Podia fazê-lo. Fazia, pura e simplesmente, deixando de pagar excessos nas parcerias de PUC-Privadas. As contas... Não, e tem almofadas para isso já, tem almofadas financeiras. Mas para além disso, basta. Nas parcerias de PUC-Privadas não é deixar de pagar as PPPs, é deixar de pagar aquilo que se paga a mais em termos dos chamados acordos de reclito financeiro. Enfim, eu não sei estes números de cor, e peço desculpa por isso, mas em 2011, por exemplo, nas PPPs rodoviárias pagou-se a mais, a mais, cerca de 900 milhões de euros, que foi exatamente o que se tirou à função pública em termos salários nesse ano. Portanto, bastava deixar de haver esse tipo de privilégios para as PPPs, para os juros da dívida pública que estão a serem ainda hoje pagos a juros inaceitáveis. Porque atenção que o Estado português neste momento tem um serviço de dívida que não tem a ver com dívida paga à troika, tem a ver com um stock de dívida anterior, muitos dos contratos de crédito que foram feitos a juros de 6% e 7%, ainda no tempo de Sócrates e até antes. Portanto, bastava mexer aí e já podiam devolver o dinheiro de todas as pessoas. Sim, mas isto era preciso vontade política, coragem política e sobretudo uma filosofia política orientada para o bem geral do país, para o bem da população e não para o empobrecimento da população. Porque isto decorre de uma perspectiva política ou ideológica que assenta nesta premissa. É preciso empobrecer o país e empobrecer os portugueses para lançar as bases da recuperação económica. Isto é falso, isto é errado, como dizem, aliás, alguns dos mais notáveis economistas mundiais, prémios nobres, etc. Portanto, é esta perspectiva errada, mesmo na própria direita, não colhe unanimidade. Mas conseguiu e que levou que este governo, que este partido, esta coligação, atingisse o poder, com discursos depois da maior mentira, das mentiras mais descaradas, das promessas mais incumpridas, mais descaradamente incumpridas de que há memória na vida política portuguesa. E permanentemente com massacres, através de propaganda, através da comunicação social. Veja, a comitiva, há Mário Soares, que agora foi ao México, com o vice-primeiro-ministro Já não temos tempo para a diplomacia económica, chamada a diplomacia económica. Lembra os tempos áureos do doutor Mário Soares, que levava empresários, jornalistas, amigos, de tudo, e a tudo viajava terminando... Marinho Pinto, não temos tempo para falar desse assunto, mas prometo que para a semana vamos abordá-lo. A verdade é que Motengil fez um grande negócio no México, não é? E aqui em Portugal, então, tem feito um grande negócio espantoso. Mas não temos que deixar esse tema para a semana. Sim, senhora. Marinho Pinto, obrigado por ter vindo. Obrigado. Paulo Moraes, igualmente. Fechamos este Fogo contra Fogo, um espaço novo de debate no SEM Jornal. Boa noite. Marinho Pinto, obrigado por ter vindo.